Música 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 Oi, gente! Eu sou a Mora e eu sou a Dianas E o vídeo de hoje é de Recebidos! Por isso que nós estamos aqui Escondidinhas, né? Quase aqui atrás das caixas Olha! E aí, Dianas E aí, vamos começar abrindo qual caixa? Qual chegou o primeiro, hein? E agora eu não lembro Ai, eu acho que é essa caixa aqui, ó Quer ver? Essa aqui? É, eu acho que foi essa caixa aqui que chegou Então, vamos aí primeiro, então vamos abrir essa caixinha Ó, gente, eu peguei a mamacabelo, porque tem coisa melhor Pra mamacacha do que faca? Não, a mamacacha é muito boa, mas não é faca Aí Oh, ela tá falando o que que é? Ai, já? Já Tem a cola clear da band Ai, gente, que legal Ai, gente, não tem band Ai, tá louco pra testar, gente Porque pra quem não sabe, olha A Amanda Azevedo, que é a nossa amiga, né? A Amanda, ela fez cola clear Fazer slime, que legal E ela também tem um canal aqui no Youtube, pra quem não conhece A Amanda Azevedo Isso, gente, se inscreveu na canal e não foi pra galera Ai, que legal E você vê que é bonitinho? Tem um votinho Também mandando pra gente, o que é isso aqui? Vital Suplement Slime Clear Esse é novidade pra mim Esse aqui é diferente, né? Que legal Ai, que bonitinho tá escrito aqui, dedicado ao blog da minha irmã Será que tá formando aqui, amor? Ai, que fofo, Poltena Vocês são muito confíneos Ai, eu amei, mas tem mais, né? Nunca vai por aí, não Uau, o que é isso? O que é isso? Slime vermelho? Slime vermelho Base neon Que legal, Gascito, olha Não tox, base água Ai, a gente tem que dar uma chacoalhada aqui, né? Deixa eu ver Ai, a gente é muito bonitinha essa garrafia nesse tamponinho Olha, gente, tô chacoalhando assim, olha como tá ficando a cor Ele parece um vermelho meio alaranjado assim, né? É? Que legal Mas tem mais, tem mais Pera, ó, depois tem uma cartinha que vai te ler Ó, essa aqui, Gero É que é Slime Gold Yellow Base Basic... Basic... Não! Eu vou pra lá De novo, de novo Slime Gold Yellow Base... Basic Color Melhoram essa inglês seu aí, né, Gero? Nossa, olha Slime Basic International Standard Nossa, que chique, que chique, hein? Eu tô louca pra testar todos, hein? Olha, que legal E pra mim vem a cola do tio Lucas Ativador Universal Ah, ativador Olha, ele tem uns negocinhos que vocês estão vendo Que parecem tipo uma neve Acho que tem que dar uma chacoalhadinha É, porque o ativador talvez ele se separou, né? Acho que na hora de misturar bem Que legal, porque uma vez a gente recebeu a cola do tio Lucas Ó, mano Agora a gente mandou A gente mandou Ai, gente, que legal Olha, dá pra juntar aqui O tio Lucas tá mandando aqui, ó Verdade Ele também tem um canal aqui no Youtube Ainda tem bastante vídeos de Instagram Ah, pra quem não conhece Eu vou deixar o canal dos dois aqui na descrição pra vocês Né, Gero? Que legal Deixa eu ver aqui mais É, aqui na caixinha frita Agora vamos ver a cartinha da Alteza Aqui na cartinha, amor A Alteza tá dizendo assim Que eles mandaram pra gente Os novos lançamentos da Alteza Pra gente testar, né, Gero? Ó, já amei Que legal, eu amei muito Muito obrigada, Alteza Nós vamos usar a cartinha Com certeza, né, Gero? Um beijo Um beijo Próximo recebido Posso escolher? Pode, Gero Vamos ver esse aqui Tá aqui já O que que é esse? Esse aqui? Eu acho que é esmalte Ah, sim! É porque daqui já tá escrito ali, né? Hum, é daquele especialitado Ah, gente, eu amo Mano, eu já tô usando até esmalte deles, ó O meu também Gente, porque, sério Ele tem muito esmalte com glitter, assim Eu amo muito Tem esmalte com glitter, Gero? Talvez, ó, é só o prato que não é Mas esse dia eu tava na dúvida E esses quadros eram de uma coleção, sabe? Dele, que eu gosto muito Eu pensei, não sei qual usar Eu queria usar todos Só que assim, eu pensei Tem quadro, meu Deus, tem cinco E agora? Ai, que legal Que legal Que legal Esse vermelho daí Nesse outro dedo, Gero E tá aqui Tá escrito que é nova coleção hits Ai, Gero Abre logo Aqui a faca Abre logo Olha a faca Aqui Olha a faca, é? Olha a faca Ai, Gero, abre logo Tem glitter Não, pera Deixa eu colocar essa aqui Ai, gente, eu tô pirando Meu Deus do céu, olha isso Amor, eu sou cinto Tem dois pacotinhos É igual? Não, tá diferente Mas não, não é diferente Achei que era um pacote não Pra mim, pra você Tem uns com glitter aqui Que a gente não tem, Mara Não Serenidade Ó, vamos ver Nossa, tá diferente A embalagem, não tá? Eles não dá, mas é diferente Gente, sério, olha esses glitter Tão vendo? Essa aqui parece que tem glitter preto com dourado Dourado Nossa, é muito cara do Natal E esse daqui, ele é esmalte perolado chá de sumiço Ai, que lindo Ó, Mama York, o nome desse aqui, que da hora Esse daqui, nossa, tem muita cara da tia do joinha Verdade, ela vai amar daqui, gente Eu sempre uso uma assim Ai, vou pintar hoje mesmo as minhas unhas E esse daqui é o? É um azul Buguei Ai, buguei É buguei Porque você não entende se ele é azul, se ele é preto ou se ele é roxo Ah, adorei o nome Adorei, adorei Porque não tem as vezes quando você passa um azul escuro? Tipo, no sol ele fica um azulão Aí você vai vendo o escuro, parece um preto É, você fica tipo, nossa, buguei com essa cor E esse daqui Cadê o nome? Paris Paris Ai, que gente Vai ficar legal você passar esse daqui, Marla, em quatro dedos e em uma ideia Vira a única, né? Gente, eu amei muito Ai, hit, seu lindo Esse daqui é o que brilha na luz negra Eu comprei Ai, que legal Eu comprei Eu comprei, ainda nem eu sei E já chegou bom Só que eu sei que esse ele é meio azul, você tá vendo? O que a gente comprei ele é bem transparente, não é? Que legal Mas o seu é da luz negra também ou no escuro? Acho que era da luz negra Só que era da outra coleção, não é desse Ai, Gera, eu quero ver mais, Gera, vai Gera, pega aí Eu vou conferir depois se é da luz negra Que eu acho que é A gente colocou tudo aqui pra vocês conseguirem ver TVT Vamos na quinta-feira É hashtag TVT Ai, e eu amo esse, gente, esmalte com glitter Coloca aí nos comentários qual é o seu esmalte favorito Tipo, qual cor vocês mais gostam? Pra mim qualquer um que esteja glitter é o meu favorito Agora é um roxinho Com tatinho E agora um rosinha Que é... Amo você Ai, que lindo Um azul Uau, eu adoro esse azul piscina Beijo, me liga Gente, eu tô adorando os nomes Olha mais um que brilha no escuro, Mara Quer dizer, na luz negra Ai, caiu aqui Que lindo, que lindo Gente, olha esse aqui Qual é o nome? Barcelona Amei Esse aqui parece muito... Esse daqui da Cidades, né? Bárbara, pega mais as cores Vamos ver Ai, que frio Por aqui Quer ver que a Cidades também Buenos Aires Aí, ó, todos que são nomes de cidades São esses daqui assim com bastante glitter Olha, eu amei muito, muito, muito Mas olha que eu fiquei mais... Uh! Foi esse, esse Depois desse aqui Ai, eu preciso usar logo esse Ai, gente Que magia, que magia Parece até um piscapista que tá ali, não parece? Verdade, Selly Eles acabaram, né? Que tá aqui, ó Nossa, que todas elas falam aqui sobre o lançamento aqui em geral O que tá falando, Gera? Hits Como que lês aqui? 5 free efeito gel 5 free? Acho que é... Ou 5 free mesmo Efeito gel Surpreenda-se Há 18 anos a Hits é a marca das consumidoras Que buscam esmaltes de qualidade, com durabilidade e muito brilho E o que já era bom, ficou melhor Aê! Tomei! A nova fórmula com efeito gel possui ainda mais brilho Ai tá falando que eles oferecem 3 benefícios 1, resistência 2, secagem rápida 3, 5 free? Nossa, então na verdade são 7 se for pensar, né? Oi? Se for... Porque tipo, 5 free já tem 5 coisas aí Ah, é! Que já tem 5, como fala? 5 benefícios, isso Então faz os 2 É! São 7! Ai, eu amei muito! Muito obrigada pela unidade! Beijos! Próximo recebido esse daqui, amoroso, o que será? Tem um pra gente saber? Tem uns que não Porque alguns vem com o nome da... Da empresa que é da... É, queria se especializar, a gente sabia que era esmalte É, mas tem uns que vem com o nome da empresa que... Como fala quando tem uma empresa de... Tipo, uma agência, mas... É isso, agência de publicidade... É, agência de publicidade... É, agência de publicidade... É, agência de publicidade... Então... Acessora de empresa... Isso! E tem uns que vem com o nome da assessora, então dá pra saber o que que é... Tipo, uma suspense, né? Outro suspense! Nossa, outro suspense! Você tem o quê? Outro pacote? Uma bolsinha? O que que é isso? Hashtag? Hashtag selfie? Hashtag selfie? Agua de cheiro! Uau! Tantarããããããããããão! Uau! Ai, o que que é isso? O que é isso? O que é isso aqui é maquiagem? Gloss labial? Que legal! Matulinha do mate! Espera, por que que eu estou tentando vender no pacote? Vamos abrir. Vai, também vou tirar tudo que está aqui dentro do pacotinho! Gente! Que legal! Nossa, e sério, eu gostei dessa bolsinha aqui, viu? Um prato assim, adorei. Isso aqui é o gloss labial, vamos abrir um gloss. Um emboto de gerações. Esse daqui é o batom líquido mate Tô tentando olhar na janela que tá refletindo, não é nem espelho, será que eu tô falando certo? Ó, o batom líquido mate veio num tom matoso Nossa, ele é muito cheiroso, deixa tipo um milk shake, parece Ah, é bem docinho, ó Não deixa tipo um milk shake tomorando Nossa, bem docinho, sério, ó Hum, parece um docinho Pra ser certo É, só tá no meio Mas ficou legal que formou um degradê assim, ó, com o seu batom Gente, adorei! Aqui o batom mate Esse aqui, esse aqui é batom? É, batom líquido mate Uau, gente, que lindo E esse daqui é o batom mate, só que esse daqui não é líquido Vai, tô tão curioso, muito curioso Lip palme Palme Olha que bonito Nossa, que lindo Ó, é cor do meu vestido É verdade Nossa, é cor do meu vestido Que lindo de arame, amei Esse aqui também tem um cheiro Ah, tô de comer Todos tem bastante cheiro, assim Gente, olha isso aqui, que lindo, é um lip palme, olha, rosinha Ó, ai Ai, que rosa Parece o de você passar assim, ó Ah E esse daqui é o delineador? Nossa, as coisas dele são muito cheirosas Delineador, olha É tudo bem doce, eu achei Gente, adorei Não tem essas coisas Vamos ver se o delineador também é doce Ah, o delineador não é doce, o delineador Ele é azul Que? Delineador azul? Passa aqui em cima pra ver Ó, ele não é doce Pera, deixa eu fingir que é um olho Vou fazer assim Delineador de gatinho Gente, olha que tão bem É delineador azul Adorei Já quero testar Gente, amei muito E se vocês vão tá aqui diário, o que que é? Ai, não fazemos isso Colônia, desodorante, água de cheiro Que legal, vou abrir Abre É, já ganhamos presente de Natal, hein? Um monte de presente de Natal aqui, ó Um monte de presente de Natal O que que é? Olha o pico Gente, olha só que ficou lindo Amei Deus, eu sou super nova foto assim, olha lá Livre, mas isso daqui é uma coquinha de vidro ou um vidrinho de azeite? Gente, que lindo Amei Como que funciona pra apertar? É o vidro, né? Que forma esse degradando, né? Porque tem que mexer, não, né? É, é o vidro É o vidro mesmo Que legal Vamos ver como abre Ah, você puja a tampinha Vamos ver o cheiro Eu vou passar isso aí, você passa isso aí, Diego Pera, primeiro deixa eu te cheirar Cheiro Esse cheiro é bem docinho Esse já, como fala? Nossa, que cheiro bom Ó, esse aqui Deixa eu te cheirar Esse é mais refrescante Ah, tipo refrescante É, eu gostei, acho que vai desse daqui Ai, gostei dos dois Mas esse rosinha, ele é bem docinho Ele é bem docinho E esse é bem refrescante Nossa, cheiro muito bom E eu achei ele muito bom Eu achei ele muito bem penteadeira, né? Ai, eu adorei Ai, eu amei Ai, eu tenho que ali, bota aí, Diego Ai, que bonito Nossa, eu amei Ai, gente, que lindo E a água de cheiro mandou aqui essa folhinha Explicando sobre as novas fragrâncias Isso, falando assim dos vidrinhos dele, né, Diana? Muito bonitinho E também esse daqui, amor Que olha aqui, olha que você olha Parece tipo assim, um de vizinho Olha que bonitinho Que fica escrito selfie Que é como se fosse o celular Porque tá escrito aqui na foto O botão que você tira a foto, né? Ai você abre assim Olha que bonitinho, amor Sério, eu achei que ficou tudo muito fofinho, né, Diana? Adorei Aqui também, assim, olha Você lembra que tá lendo um manguazinho? Olha que linda E assim... Ai, eu amei muito Muito obrigada A água de cheiro pelo presente Nós amamos Um beijo Próximo recebido Esses dois Só que a faca aqui já É os dois juntos Ah, esse aqui vem de duas caixas do mesmo lugar, né? Então é escrito que esse daqui, ó É da Samy ou do Brasil Ai, então quer dizer que vai ser coisa de Hello Kitty? Vou abrir agora mesmo Então esse daqui vem um pra cada, né? Uau! Ou será que são duas coisas diferentes pras duas? Será? Não sabemos Não sabemos Gente, eu estou falando aqui, abre mesmo Vai, eu estou na mão, hein? Ah Não, não, não Me espera, me espera Ai, eu já estou vendo uma Hello Kitty aqui, ó Olha o muro Eu amo o Hello Kitty Ai, então eu estou vendo aqui É igual? Ah, não vê, Diana Aqui, ó, dá para ver na caixa Ah, isso aqui Hello Again A Hello Kitty fez aniversário, não é mesmo? 45 anos Vamos ver o que quer depois de ler que é cortina Ah, que linda Que linda Ai, que linda Sério, que coisa linda, gente A Hello Kitty Ai, meu Deus do céu, que coisa linda Sério, eu tenho palavra para explicar de quanto ela é fofa, gente Aqui é 45 anos Olha, Kitty, você tem 45 anos, mas você tem cara de jovenzinha Que eu não vou ler na hora Quando eu tiver 45 anos, eu quero ficar linda assim como o seu, Kitty Ai, que bom o dinheiro que você ganhou e eu ganhei um Né, você já pensou como que a gente ia dividir a Hello Kitty? É verdade É verdade, eu tenho que ficar seu tempo todo Ai, gente, o melhor A Jero fez a Jerozice e colocou maquiagem na minha Hello Kitty É só um pouquinho de fora, gente Jero, você jogou a Hello Kitty, Jero Eu vou ter que fazer maquiagem na Hello Kitty Gente, em quanto minuto ela fez a Jerozice? Desculpe Não faz nem em nenhum minuto que eu abri a Hello Kitty Depois a gente dá banho na Hello Kitty Ah, depois a gente dá um banho nela, né E aí, Jerozice? Tô roubando Vamos ver aqui Aí vem, joga na caixinha Olha aqui, ó Em 2019, estamos comemorando os 45 anos da Hello Kitty E você foi uma das 45 pessoas escolhidas neste mês para conversar Ai, você foi uma antiga super especial exclusiva Ai, amei! Muito obrigada, Hello Kitty Eu te amo, sua linda E gente, gostou muito dessa caixinha Porque você viu que bonitinha? Ela fez essa caixinha, mas você consegue ver a Hello Kitty, né? Ó, aqui ela, ó Dá pra ver a Hello Kitty Se você quiser guardar na caixa, tem pra guardar aqui, né? Que vai, Jerozice que tá falando Aqui eles falam assim Gostaria que você Gostaríamos que você contasse pra gente um pouco da sua história com a personagem E respondesse a seguinte pergunta Qual foi o seu primeiro contato com a Hello Kitty? Gente, essa pergunta é muito fácil Porque assim, ainda mais nós que fomos criadas no Japão, né, Jerozice? Então assim, na verdade Não tem tudo da Hello Kitty Não tem como eu falar assim O primeiro contato Porque desde que eu cresci A gente cresceu vendo a Hello Kitty É, que a gente ia pra escola com vários materiais escolares De que tinha, né? Tipo, no shopping tem uma máquina de pipoca que é da Hello Kitty É A gente foi no parque da Hello Kitty Que tem lá no Japão É muito legal o parque É muito legal aquele parque Que foi o quê? Duas vezes foi lá Aí no parque tem tipo a casinha dela lá Tem, tem a cama dela Tem o piano Tem o piano Que hora que você toca o piano fica Dó, remi, é cavalo da Hello Kitty Ai, gente, foi muito legal Então assim, o primeiro contato Eu sei porque parece que ela sempre fez parte da sua vida Uuuuuh Amei 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 Parabéns pelos seus coelhos Amei 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 Beijo Não cai a Hello Kitty Vai der logo a Hello Kitty Espera, o perfume tem que ser um pouco mais pra cá Aí E agora qual é o próximo recebido? Qual foi a amiga que chegou depois? Eu acho que Petico Petico, gente O Petico, seus lindos que eles mandam todos os meses para nossos cachorrinhos roupinhos E amor, eles ficam doidinhos quando eu vi essa caixa Tanto é que eles ficaram tanto em cima Que eu fiz um malabarismo Eu já até arranquei um pacotinho daí de Deus Não é? Como você já conseguiu? Aqui, olha Eu empurrei aqui Assim, eu tirei Aí eu deixei aqui a pontinha pra saber qual é Sabe, olha Mas eu não ia desconfiar Porque sério, olha O do eggs não foi aberto Mara, você é muito boa pra isso É que tipo, ainda mais ruim Mas ele ficou tão enlouquecido Que eu pensei que tá dizendo Que já tinha acabado do mês anterior, né? A gente deu todo já Daí eu abriu E eu já dei algo por aí Aqui, amor Como sempre, pra quem quiser usar o nosso cupom de desconto É POKETE DAS IRMANS E aí vocês ganham desconto pra comprar o box de petico É o presente especial mais os 10% de desconto Não, o presente especial é os 10% de desconto no primeiro box E mais o frete gratuito Nesses estados, Mara, eu dou pra você ler os estados SPRGSSPRMGSCDFIES Eu só peço, vamos falar dos estados, desculpe O que veio de baixo petico? Ó, como todos os meses vem uma revestida É, meu, o que mais? Ó, é que fofo Todo mês eu tô pensando, qual será o tema deste mês? Aaaah O que? Masterchef Só que eu senti com o chefe Que bonitinho Ai, isso daqui é uma gravata? Gente Gravata não, comercial Nossa, que legal Então a gente já faz com eles, né? A gente tem que colocar na Yuki no Yama ou na Loka pra tirar foto Daí esse daqui é brinquedinho, ó, né? Eles morrem, porque faz barulhinho Ah, que legal E tem, olha, isso daqui é um ossinho, ó Eu acho que é um ossinho É um osso? É um bife É um petico steak Esse daqui, ó, steak Petico steak É um ursinho de steak Que bonitinho, meu Deus do céu E também veio mais um brinquedinho aqui, né? Olha, tudo com o tema daqui, ó Do petit cochef Olha que bonitinho Olha, gente, que da hora isso aqui E agora vamos ver os petisquinhos que o Yama ainda não roubou aqui na caixinha Ah, é verdade O Yama, o Yama chamado marco E steaks de carne com beterraba Nossa, com beterraba, que da hora E esse outro é o? Deliciosos bifinhos Oh Receita especial de frango acompanhado de brócolis, cenoura e ervilha Que legal, gente E esse que o Yama já comeu, Mara? Ah, daqui, deixa eu ver qual que é Ele é biscoiticos com banana, aveia e mel Super prêmio, 100% natural E, gente, uns três amados É que eles já comeram vários E ele vem bastante porque eles comeram tanto E tá aqui ainda, ó Ainda tem bastante biscoitinho Ai, amor Obrigada, baguncetico Um beijo Agora o próximo recebendo, gente Olha, aqui É um super, super, super recebido E quem acompanha a gente lá no Instagram Já viu, né, Jera? Amor, a gente confessa pra vocês Que a hora que chegou aquela do Cadela Eu não aguentava Esse daqui, ó A Mara não conseguiu tirar Sem arrebentar aqui, ó Gente, eu não aguentei Não aguentei Já usamos Olha só essa coleção maravilhosa Que a Carla e a Cadela enviou pra gente, amor Sério Olha que nós já usamos todos, né, Jera? Já E já tem como Vamos colocando foto aqui pra você E dar o que a gente tá usando É essa vermelha aqui, né, Mara? Isso, esse vermelho A Jera, eu tenho dela E eu também tenho o meu Peraí, gente Deixa eu pegar essa caixona pro lado rapidinho Aqui Aí, ó Falando do Instagram Quem segue lá já teve um dia Que a Mara colocou um lado dela E o lado meu Aí na hora de eu colocar o outro lado Meu não entrava no meu cabelo Mas não tá me servindo um lado Aí ela se tocou Que o Mara tava grande no pé dela E se eu não tivesse falado Eu não ia perceber Eu ia sair assim Não, não ia engraçado Nem dia E aí, amor Olha só que lindo Nós escolhemos iguais Esse coturno vermelho Porque eu ainda não tinha o coturno vermelho A gente já tem uma botinha na cara da canela vermelha Mas não é coturno, né? Ela é uma botinha diferente Mas, gente, olha essas coisas mais lindas Nós fizemos uma foto linda, maravilhosa Que é essa foto aqui, gente Olha a coisa mais linda Ai, eu quero o coturno De todas as cores da casa da canela Porque é muito lindo Ah, eu também Se eu pudesse eu teria De todas as cores Esse coturno é muito parecido Pera, esse daqui acho que é o seu, né? Não sei Ah, esse daqui é o seu, Diário? Que tá ganhando Ai, Mara, eu tô passando o seu Esse é o meu Ai, eu tô passando o seu chulé E você vai passando o meu E não é só esses, amor Tem também, olha Esses tênis Combinandinho, tá vendo? Combinandinho Meu, e da Je Acho que esse aqui é o seu? Não Não, esse é meu Não, esse é meu E a gente também escolhendo Esse tênis E olha, querido Ele tem esse saltinho Tá vendo que ele tem Tipo, essa parte mais alta Então fica ganhando Um saltinho, né? De qualquer forma Ele é transparente Ele é transparente Gente, olha que lindo Aí você coloca os pênis Assim, o seu pé fica Aparecendo nesse ladinho E nesse outro lado Ou pode usar aquelas meias Tipo, desenhadas Não passa E sabe, não vai ficar bonito, né? Aham Comprou algumas meias, né, Diário? E hoje, nós escolhemos Iguais também Esses tênis, né? Claro, pra fazer looks iguais E as fotos, ó E a foto Ai, gente Se você não acompanha a gente lá no Instagram Acompanha lá Porque aí vocês vêem tudo Em primeira mão, né, Diário? Que eu já usei, sério, várias vezes Tem mais? Tem, tem mais Vocês estão preparadas para isso? Olha, tem esse aqui Que é o Diário Não, sério Mostra aqui primeiro Gente, ele é todo Todo transparente Tipo, lindo Um coturno transparente Eu nunca imaginei Que eu fosse ter um coturno transparente Quando eu vi Sério, é pra você usar Com umas meias, sabe? Com desenhinhas Que fica muito legal, né? Maravilhoso E ele tem aqui Tem uns furinhos aqui Assim, do lado, ó O senhor vai tomar um arzinho Aqui na frente também Ele tem os furinhos Maravilhoso Maru, agora eu mostrei o seu Pra combinar com a Jeve Neste coturno Eu escolhi esse Gente, essa aqui já apareceu aqui no canal Nando é meu vídeo do 30 anos Que lindo A mão tá nos anos Gente, eu dava nos comentários Perguntando De onde é essa bota, Maru? Gente, essa daqui Da Cravo em Canela Cravo em Canela Gente, sério Olha isso E conforme a luz bate Ou no sol Gente, olha Ela vai mudando a cor Vocês estão vendo? Como a gente tinha escolhido Duas iguais Mas eu pensei assim Esse vamos ser diferente Uma pega assim E a outra pega assim Isso, porque tinha essas duas E na verdade Fiquei com dúvida nas duas Porque eu queria as duas Eu também queria as duas Essa daqui Nossa, ela me encantou, gente Sério Eu amei muito essa bota É doida Sério, Cravo em Canela Muito obrigada Pelos presentes Obrigada Nós amamos muito Um beijo Beijo Próximo Qual que é esse daqui? Este Ah, eu não posso saber É porque veio pelo nome Da assessoria de empresa É, aqui tá a agência E aqui tá a assessoria Lá vamos Não, pera Ah, tá o que? Pode, pode, pode Aí Ah, é uma rica, gente Ai, meu Deus É rica O que será que é? O que será? Gente, aí você me manda Numas caixinhas muito lindas Não é mesmo? Olha esse daqui Dá pra ver Que ele é lindo Vai, bora Bora Olha pra ver esse plástico bom Depois o Noyama Ele adora morder Ele fala Adora, adora Aí vai estourando E vai assim Lembra Vocês não gostam, gente? Uau Olha que linda Essa caixa Rica Olha que linda Que linda esse desenho Sério As caixas são maravilhosas É mesmo É bem durinha, né? Aí dá pra você guardar Pra guardar coisas assim Sabe? Olha que linda Hashtag Fica Lover Vamos ver o que já tá escrito aqui Olha que interessante Tá escrito na cartinha, ó Nem vamos te contar aqui O que tem em cada gavetinha Abra Descubra as novidades Que vão te acompanhar Nesse final de ano E entenda Porque com rica Seu dia é mais Sabe que da hora? Gente, gavetinha Então será que você tem que deixar assim? Ah, será? E a primeira gavetinha que tá escrito A vida é da cor que você pinta Vamos lá? Vai, abre a gavetinha Ai, eu tava dando uma Nossa Jera Tem mais de uma coisa aqui na gaveta E aí? Olha Tem pincéis Pera, tem mais Tem mais Gente Quanto pincéis? Tem mais? Tem um, dois, três, quatro, cinco Seis pincéis Tô chocada Meu Deus E assim Eu nunca usei pincéis da rica Eu tô muito curiosa pra testar Então a primeira gavetinha foi pincéis Pincéis Até pincel de sombra Consegue ver, Jera? De sombra Aí tem de base líquida De kabuki, né? Aí tem esse outro que é de pincel de espumar médio E o outro é pincel do Fiber Que chique E o outro, pincel chanfrado para blush E esse outro é pincel delineador chanfrado Ai, eles mandaram os pincéis tipo que sentem mais isso assim no dia a dia, né? Olha, que lindo Tipo assim, eu quero passar a mão, Jera Vai, vamos passar a mão Vai, vai, vamos, vou Tô muito curiosa, não tá? Eu tô, mano Eu quero ver Cadê? Cadê? Ai, gente, que lindo Ai, nem mesmo Eu também Eu vi isso, eu pensei Hum, eu quero passar o dente Ai, gente, ele tipo rose gold Vai, Jera Hum, macio Ai, olha isso, amor Você é muito macio Ai, adoro, gente Que eu passo a mão assim no pincel Após a ver se for maquiagem Eu vou testar com certeza Toda vez que eu lavo o pincel Ele fica macio assim Eu fico, ah, eu vou passando A mão, eu fico passando na cara Eu vou passar agora Porque eu estou com maquiagem Eu vou sujar o pincel Eu não quero sujar ainda Ai, que linda, né? E aí, a próxima gavete Abre você agora Puxa você Primeira gaveta Ah, vai, Jera Segundo esse daqui Não há dias cinzentos Para quem sonha colorido Uou, vai, Jera Ai, o que tem aí? Tem duas coisas aqui Esse daqui é E a gente, a cara? Caixa preta contra os cravos Adesivo para homosse... Homo... Hahahaha Adesivo para homosse... Não, ingressa aqui na cabeça Eu pensei em remoção E falei remoção Adesivo para remoção De cravos do nariz Que legal Adorei Eu estava precisando Porque a gente carregou o nariz Hoje mesmo eu estava falando Com a Mara Mara, meu nariz Tá cheio de cravinho Ai, Jera Cadê essa solução? E esse outro? Você brilha a sua pele não Ai, de tirar a oleosidade da pele? Você brilha a sua pele não É aqueles lincinhos de tirar Deixa eu ver Folhas para remover oleosidade Ai, vai pra gente ver, Jera Remova a oleosidade do rosto E não borra a maquiagem Ai, adoro Principalmente o meu Fica muito óleos na testa No nariz Aqui, assim na bochecha Nossa, é puro óleo Ai, que legal Olha Gente, esse daqui eu uso muito Desde quando eu sonava no Japão Também tinha bastante, né? Você sempre carregava com você, né? Carregava Gente, que legal Ele é azul Mas você vai ficar na bolsa É só você pegar o lencinho Você coloca sobre a pele Pra esfregar Pra você dar umas batidinhas Assim, né? Ele vai tirando toda a oleosidade É, vamos ver se vai sair o óleo agora Da minha cara? Vamos ver Eu me maquiei faz o que? Mais duas horas Vamos ver Eu era encostada no nariz Olha Eu ainda sei se vendo aí na câmera Ó, vocês dá pra ver Dá pra ver bastante, hein? É óleo É que só fica assim Que você vai pressionando suavemente A folha sobre o rosto Até sentir que o excesso de oleosidade Foi retirado da pele É, gente Usa assim Não dá uma batidinha Porque se você esfrega A mão, você estraga A sua maquiagem Então você vai dar uma batidinha Encostando assim sobre o seu rosto Olha É muito bom carregar na bolsa Porque às vezes a gente sai Que eu botei pão na rua Até quando vai ver Já tá sempre brilhando, né? Já brilhando Já deve tá brilhando Aí ele tira E fica sem um olhinho na pele Assim, né? Ai, gente, adorei Tava precisando disso aqui Vai embora Agora você vai abrir A terceira gavetinha Acredite Eu tô muito liosa Vai, outra gaveta Outra gaveta Eu abro a gaveta A vida é muito curta Para usar a mesma cor Todos os dias Ou pra gente O comum é sem graça Gostei dessa Pra gente o comum é sem graça Vamos ver Uau Vai, o que que é isso? Você é maquilante, será? SMS sempre me salva Lenços umedecidos Multiuso Tem esse imedecido aqui Tem esses três pacotinhos Nossa, amor Parece que marca tudo isso aqui Nessa caixa, né, gente? Nessa caixa, gente Acabou muita coisa Aí tem esse daqui, gente Ai, de flores Aí tem esse outro de chá verde E tem de morango Que legal Ai, amei Será que ele tem cheiro? Vamos ver daqui de morango Ai, que cheiroso, Diana Hum, tem Tem cheirinho Muito bom Tá pra você carregar na bolsa também Em viagens assim Você sujou a mão Quando era batata frita Tá em molinho assim, umedecido Limpa a mão Ai, amei Mas, Diana, eu não sei Aí você vai chegar perto de mim Nossa, você acabou de comer morango Não, batata frita Mas, Diana, eu vou fazer um briso daqui Esse daqui O que que você acha que tem aqui? Vai, chuta Ai, eu não sei Chuta Ai, negócio de prender cabelo ou não Não Não? Ai, então eu não sei Spoiler Tem um pouco assim a ver Com uma coisa que a gente recebeu Agora há pouco Aqui Perfume? Não Esmalte? É, tem a ver com esmalte É, ué, umas diça Que legal Daí tem quatro caixinhas Qual a cor, Jero? Vamos ver Esse aqui é um azul É um azul bem escuro? Acho que é Ih, já tirou todos? É, hashtag meu azul rica Ai, que legal Deixa eu ver É um azul bem escuro Que lindo E esse daqui é meu rosa rica Que lindo, gente Aí daqui eu volto com você, viaja, né, Diana? Todos são lindos Esse daqui é o adesivo, né? Do tamanho variado, melhor encaixe Unha auto adesivas Modelo quadrado curto Esse aqui é meu modelo quadrado curto E esse aqui é hashtag meu vermelho rica Que o outro é meu rosa rica Gente, muito lindo Esse daqui já tem pé francesinha, hein, bonitinho Ai, qual vocês mais gostaram? Qual vocês gostaram mais, Diana? Ai, que pergunta difícil Ai, eu adorei esse rosa aqui, ó Virei aqui pra mim Eu apaixonei por esse rosa Eu gostei do vermelho O vermelho tá muito lindo Tá lindo, né? Amei todos, mas o vermelho Gente, eu amei muito Sério, essa caixinha foi muito da hora Foi muita surpresa Porque, assim, além de ser uma novidade Assim, um jeito de você abrir Ah, foi divertido Eu me imaginei que ia ter tudo isso ali dentro Naquela caixa Ai, eu amei, rica Muito obrigada pelo presente Um super beijo E agora esse daqui, gente Acho que é daqui de Paraguaçu Ah, verdade Porque foi entregue aqui em casa Trouxe pro nosso pai, né? É, a gente tava em São Paulo Diz que quando a moça vai entregar, né, Gero? Aqui De Isabela para Mari e Gero É de uma loja, Gero? Eu acho que é Enginhoca Brinquedos Criativos Ah, acho que é loja de brinquedo Ai, que legal O que tem esse? Ai, parece adesiva, será? Isso daqui também é Maninha de tatuagem, tatuagem temporária Gente, que linda essa tatuagem De arde, tatuagem de cupcake Deixa eu ver Ai, isso daqui de pizza De nada Gente, sério, muito a nossa cara Essa tatuagem, né não? Ó, pizza tem abacaxi Ai, esse é T, eu achei Ah, adorei Olha aqui Gente, você vai pensar Sabe quando eu tive vontade De tatuar pizza? Pizza? É, eu pensei em atuar Tipo, as comidas que eu mais gosto Pizza, batata frita Sorvete, abacaxi Será, Gero? Eu acho que eu nunca pensei Em tatuar comida Sério? Sério Sério, acho que eu nunca pensei Em tatuar comida Não, e eu que é bonitinho De uma pizzinha Aqui, ó Uma pizzinha Então, quanta outra robrita? Tchau Mas, ó, esse é abacaxi Que sai, ó Loco Adorei esse aqui Gente, achei muito bom Quero testar Eu também Quero muito testar, sério Aqui abri a cartinha Vamos ler Vamos Queridas Maridinhas Ofereço com carinho Essa lembrança a vocês Sou de Paraguaçu Meu nome é Isabela E sou proprietária Da loja Engenhoca Existe há seis meses Loja da loja nova Seis meses Nada mais justo e admirável Enviar recebidos a vocês Parabéns pelo trabalho Pela alegria Pelo desafio Grande abraço, Isa Ó, ó Muito obrigada, Isa A gente precisa lá conhecer a loja Meu meu E aqui também tem o Instagram E o Facebook Que é Engenhoca Brinquedos Que legal E esses daqui Ah, de colar na geladeira Ai, imã Ah, tem um imã aqui atrás Gente, pra colar na geladeira Aqui, ó Ah, que bonitinho Ai, amor Vou testar Tá bom Obrigada Obrigada, Isa Bom, sou verdade Sucesso com a sua loja Agora vamos para as cartinhas Essa cartinha é da Isabela De Umirantã Nós amamos muito, amor Muito obrigada Obrigada pela cartinha E o super beijo E essa cartinha é da Melissa De Pouso Alegre E aí, amamos Amor Muito obrigada pela cartinha Obrigada Um beijo Beijo E amor Nós vamos ler em vídeo Todas as cartinhas com vocês Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas a gente tá lendo tudo aqui Né, Jep? E estamos amando Essa cartinha é da Natália E ela é de São Caetano do Sul Obrigada pela cartinha, amor Um super beijo pra você E pra sua mãe Beijos E essa cartinha é da Emily Que também é de Umirantã Que legal Vocês já que são amigas São amigas? Como eu tenho que ver se é meu, amor? Muito obrigada pela cartinha Obrigada Beijo E essa cartinha é da Manuela De Pelotas Obrigada, amor Beijo, amor Beijo E essa cartinha é da Clara E da Maria Clara Daqui de Paragasul Obrigada, meninas Um beijo Essa cartinha é da Manuela Também daqui de Paragasul Obrigada, amor Um beijo E esse desenho é da Rafaela Gente, olha que legal Ela mandou um desenho Que é pra gente pintar E tem esses bloquinhos Com o nome de cada um De nós, Scott Que fazer anotações Amém Amamos muito, amor Muito obrigada pela cartinha Um super beijo Beijinho da semana Beijinho da semana Um super noite para Isis Prancelene E Julie Um super beijo, gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau